Paulinho, e se você lembrar claro, isso que você quiser falar quais são as gambiarras mais comuns? Fala aí mesmo fala de muito aí, pô eu te mandei um três pares de fio soldado tudo junto aí, eu te mandei essa foto deixa eu ver aqui putz, peraí mostra isso aí, porque isso aí é legal isso aí foi feito você me mandou mais coisa aqui tem tanta coisa legal pra falar essa é uma bizarrice que a gente pegou, e tava bonito você vê por fora, tava com capinha com termo retrátil meu, tava parecendo um chicotezinho é que tem gente que não acredita nessas coisas tem três pares de fio soldado tudo junto como que o negócio vai funcionar aí é um positivo e negativo em cada um deles teve uma mente brilhante que fez isso aí, e fez dentro de uma concessionária aí a moto saiu de lá sem funcionar o que precisava lógico, não tem como funcionar com um negócio desse aí e o cara andando reclamando e veio fazer e pô, e pra gente achar isso aí, tava debaixo do paralama aí você tem que ir seguindo é o conector que vai pra seta traseira e qual foi a ideia do gênio que fez isso, engenheiro? pois é, não sei também aqui não funcionava nada elétrica na traseira da moto aí a gente vê essas coisas mas isso aí tem de monte a ultra tem uma luz no paralama da frente o pessoal ao invés de arrancar o morcegão pra tirar o conector mete o alicate lá tem umas coisas que a gente vê que é bizarro mas é é cagada e cagada cagada grave, né cara um cara desse aí não pode trabalhar numa moto coloca a vida das pessoas em risco, né tá, conta mais além dessa proeza que parece uma peça do DeLorean, cara sabe aquele conector daquele, sabe da máquina do futuro que é um de moto do futuro da célula é, a célula de combustível lá deles parece esse troço aí, fi os caras são gênios esses engenheiros aí ô, Paulinho conta mais desgrata que fizeram, vai conta aí mais cara, tem tem bastante principalmente de elétrica de elétrica a gente pega muita coisa no paralama é bem simples você quer saber se fizeram a instalação do Cibar que tem que colocar o relocador ou uma customização alguma coisa lá você olha por baixo do paralama se tiver um varal de fio assim é porque já foi feito errado o que acontece o cara não vê na hora na oficina, né vê, ah tá longe tá um pouquinho afastado uma hora que o pneu trabalha o pneu vem gastando vem gastando o fio até dar curto ou romper tem coisa que acontece bastante em freio já fizeram alguma gambiarra louca em freio, cara tipo, aquela coisa que você diz assim cara, você não morreu porque Deus não quis teve alguma coisa do tipo assim só antes de responder a galera tá dizendo aqui ó, capacitor de fluxo pronto Mauro Marques é isso aí o Rodolfo Valentini tá dizendo aqui ó, capacitor de fluxo do ó, aí ó o outro aqui ó Fábio França chicana, coletor de fluxo do tempo rapaz, os caras tão inventando arte pra isso aí capacitou de fluxo do DeLorean ia botar essa rala e vai pro futuro Paulinho conta aí teve alguma desgracença algum filho do demônio algum mecânico filho do demônio que você falou assim pro dono cara o demônio que pegou na sua moto quase te matou você só não morreu porque Deus não quis teve algo do tipo? não sei se você viu um vídeo que eu postei esses dias um videozinho curtinho né, de um pistão que derreteu de uma moto que tava remapeada essa moto tava com a pinça desencaixada ela tem um guia pra encaixar a pinça né, e o eixo a pinça tava fora do guia de quem montou essa zorra? é que eu não vou divulgar quem ganha a moto porque essas coisas eu não gosto de falar mas é eu mandei foto pro cara tipo, bizarro aí derreteu derreteu o troço lá dentro não, não derreteu a pinça tava solta se você freasse ela ia dar a volta e estourar é que por sorte o cara usou o freio de trás mas tem às vezes pega moto com suporte de fininho suporte que não é pra aguentar a força que tem que fazer né é que o pessoal não calcula né fala assim ah, uma Harley não usa o freio como uma Superbike é, não usa na velocidade mas a Superbike não tem peso e a Harley tem peso então se vê a temperatura vai lá em cima eu já tive um heritage a minha heritage era sem ABS e eu ficava com ó no ponto meu irmão quando eu é, eu ficava no ponto porque é um caminhão cara aquilo ali é um caminhão sem ABS eu ficava ali e o cara que me vendeu ele disse ó não tem ABS então já sabe né é daquele jeito e eu freava combinado cara não tinha coragem de frear só com um entendeu eu fazia sempre a frenagem combinada porque moto freava legal beleza mas eu ficava é um caminhão mas conta mais puxa um pouquinho da mente por favor vai deixa eu ver se eu lembro mais cara teve duas motos assim que foram assim as que foram mais difíceis de eu passar o orçamento é que assim tem muita oficina que não passa tudo que tem pra fazer na moto com medo do dono não aceitar fala assim ah mas aí o cara vai levar a moto embora não vai querer fazer mas é obrigação da oficina fazer isso informar tudo que tem de problema teve uma daina que o cara veio andando é do sul de minas aqui e trouxe pra fazer o orçamento de revisão que tinha umas coisinhas que ele tava anotando mas umas coisinhas que ele tava anotando a daina super glide hoje vale o que de 25 a 30 mil reais eu imagino que seja tinha 23 mil reais de coisa feia na moto os rolamentos estourados o cara veio andando rolamento de caixa estourado cara mas tinha Deus protegendo é porque eu falei não dá pra dar uma volta no quarteirão dessa moto você tá louco ó eu vou fazer só um comentário pra ver se você refresca a memória de alguma desgracença é porque eu acho engraçado é porque eu sei mecânico é que você tá sendo muito político eu sei que você tá sendo político mas assim cara você deve ter muita história pra contar de bizarrices assim que você vê é que você tá sendo político Paulinho você não deveria porque esse cara aqui é lascado ah não mas é que tem que respeitar o pessoal né tchau 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 O que é isso?